Fala galera, essa semana a gente traz pra vocês algumas novidades bem bacanas. A primeira é que nós do Unborn Nerd acabamos de fechar uma parceria com a BGS, a Brasil Game Show. Pra quem não conhece, a Brasil Game Show é a maior feira de games da América Latina, que vai acontecer aqui em São Paulo, entre os dias 25 e 29 de outubro, no Centro de Exposições do Internorte. A BGS esse ano já fechou algumas parcerias bem legais com a Playstation, estamos fechando agora com a Microsoft, mas já fechou com a Blizzard, a Warner Games, entre outros. Graças a isso, a gente vai estar lá, durante esse período do evento, fazendo todas as nossas matérias, vídeos, trazendo fotos, tudo o que vai estar rolando dentro do evento. Quem sabe a gente também consiga jogar o Play 4 e o Xbox One, claro né? E a segunda novidade é que, graças a essa parceria, a gente conseguiu 10 ingressos pra sortear pra vocês. Esses ingressos vão ser sorteados provavelmente a partir da semana que vem. A gente tá montando kits pra esse sorteio, então vão vir com camisetas, o ingresso, e vai ter mais um presentinho pra vocês que ainda tá sendo fechado. Então, fiquem de olho, a gente vai trazer mais novidades, mais vídeos pra vocês, falando sobre sorteio, que vai acontecer, a forma que vai acontecer, a gente vai explicar tudo direitinho, em vídeo, em texto. Então, vai ter um link no nosso site, na nossa fanpage, pra fazer toda essa divulgação. Fora isso, durante o período da BGS, a gente vai estar com o nosso site normal, e a gente acabou fazendo um outro site exclusivo pra BGS. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ele vai entrar no ar a partir da semana que vem também, provavelmente. E ele vai estar com o link também, dentro da nossa página principal. Então, eu espero que vocês gostem dessa novidade, esperem mais um pouquinho, que ela tá chegando com mais força, e a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou estar explicando direitinho como que vai funcionar toda a promoção. Certo? Abraço, galera! Abraço, galera!